Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável. Hoje é o suco dos atletas, olha essa belezura. Mas antes de iniciar nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante. Então vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável. Vamos lá? E hoje eu quero passar pra vocês um suco rico em fibras. Vamos precisar apenas de uma fatia generosa de melancia, duas fatias de abacaxi, aqui a gente fazer o suco de meio limão junto 300 ml de água bem gelada. As minhas frutas estão congeladas porque eu guardo no freezer, assim que eu preciso tomar um suquinho, tenho ela ali à disposição. Então vocês vão perguntar, Rô, por que esse suco? O que é que tem ele? O que é que ele contém? Então, esse suco é rico em fibras, tem um alto valor de potássio, ajuda muito o metabolismo, gente, e ajuda a diminuir as cãibras. E esse aqui é o suco dos atletas. Então, eu gostaria de passar pra vocês esse suco. Agora a gente vai levar no liquidificador e vamos bater esse suco maravilhoso. Vamos lá? Aqui está o liquidificador, vamos passar nossa água pra cá. A nossa melancia com semente e tudo. Não tem problema. Gente, vocês vão ver que suco maravilhoso, que ajuda muito mesmo pra aqueles que têm cãibras. O nosso abacaxi e agora o suco do nosso limão, né? Então vamos colocar aqui. Colocamos, que é meio limão. Agora vamos bater. Vamos lá. Batemos. Agora a gente vai transferir pra um copo. Aqui está um copo. Vamos passar pra cá. Gente, fica um... Olha aí, ó. Geladinho. Gente, que maravilha pro verão. Esse suco perfeito. Olha aqui, ó. Agora a gente vai saborear. Bem geladinho. Vamos lá. Hum! Ai, gente, que maravilhoso que fica. Está super geladinho porque as frutas estavam congeladas. não precisa tirar semente e nada. Olha aí, ó. Aqui é a sementinha da nossa melancia. Olha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Se você gostou, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. Fui! Música 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 Tchau, tchau.